E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vou fazer um mergulho aí. Equipamentos aqui na beira da prainha já. O Pulse Dive com bobina grande. A GoPro. E aqui o Bruy. Pra você fazer mergulho. Com o prensor pra respirar debaixo da água. Eu vou montar ele aqui. Se quiser adquirir um desse equipamento aqui, ó. O link tá na descrição. Mais informações sobre o Bruy. Também na descrição do vídeo aí. Equipamento montado. Vamos ao mergulho, ó. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí